E a festa de aniversário continua, o Wester Magazine, ê compadre, tá pensando a Morda BZ? Sabe o que eu tô pensando? Porque você que tá aí em casa não veio ainda conhecer o Wester, viu Julio? Ai, ó, a floral aqui, ó. Preço bom e qualidade, olha aqui ó, camisa dudalina, camisa jeans masculina e feminina, a floral, a mardita aqui de novo, a floral dudalina. Ó, camisa xadrez igual eu tô, essa aqui pode ser sua, ó, ó, essa aqui eu pôr pra vender de novo, só pra fazer um charme, viu? Tá bonito, viu? Olha aqui ó, suéter da dudalina masculina e feminina, isso aqui é o modelo novo, e as camisas xadrez tá linda, a festa junina tá chegando. Calça jeans, calça de couro, fica à vontade. Calça jeans, aqui ó, bolso faca, você mulher que trabalha com social, calça jeans, cintura alta da Aline, zumpiranga, calça da cobra, você quer dar pra sua sogra, eu não sei pra quem você quer dar. Ouro de jararaca. Calça da jararaca. Vamos lá, calça jeans. Calça masculina da Aline, aquela original, Pierre Cardin, Lee, Leves, até blazer da dudalina tem aqui, viu Julio? Bonito, não é só isso não, coleção completa de inverno. O frio chegou, viu meu camarada? Olha aqui ó, jaqueta doble face, quer dizer dupla face. usa dos dois lados, olha aqui ó, jaqueta jeans dali, colete, jaquetas de couro, de motoqueiro, todos os modelos de jaqueta, couro sintético a partir de 398 reais, essa aqui ó, flanelada da Pierre Cardin, R$ 7,29 e camisas de flanela xadrez, Jolinho. Duvido se você não vai aproveitar, o S. Magazine Vilaça, R$ 177. Janta, lasca, o telefone. 3, 9, 2, 2, 9, 4, 19. Vai ser tal, traíra, tá bom?